Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos a mais um simulador de tranco com 40 questões. Serão necessário acertar pelo menos 28 questões para ser aprovado. Significa 70% de acertos. É só fazer a conta. 7 vezes 4 dá 28. Então é 28 acertos. 8. Melhor o aproveitamento na prova do DITRAN estudando estes simulados. Antes de começar o simulado, peço que inscreva-se para fazer parte do canal. Ative o sininho para não perder o próximo vídeo. Clicando em gostei, você ajuda o canal a crescer. Estou postando novos vídeos diariamente às 20 horas. Então vamos iniciar o nosso simulado. Trânsito. Questão 1. De acordo com as regras gerais de circulação, todo veículo em movimento deve ocupar a faixa mais à direita da pista de rolamento na existência de faixa especial a ele destinada. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Verdadeira. No Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 38, diz Todo veículo em movimento deverá ocupar faixas mais à direita da pista de rolamento quando não houver faixa especial a ele destinada. Vamos à próxima questão. Questão 2. Da passagem pela esquerda, quando solicitado é Letra A. Uma regra para impedir a ocorrência de acidentes. Letra B. Opcional, sendo uma questão de cortesia. Letra C. Uma infração de trânsito. E letra D. Um dever do condutor. Vejam a questão. Analise as alternativas. E a alternativa correta é a letra D. Um dever do condutor. No Código de Trânsito Brasileiro, CTB, no artigo 198, diz Deixar de dar passagem pela esquerda, quando solicitado, é infração média com penalidade de multa. Então, de acordo com o CTB, temos que dar passagem pela esquerda, quando solicitado. E também é um dever do condutor. Questão 3. Questão 3. Todo condutor de veículo deve dar preferência de passagem ao pedestre. É uma pergunta. Deve dar preferência de passagem ao pedestre? Letra A. Em qualquer situação. Letra B. Somente nas faixas de segurança. Letra B. Somente quando a luz vermelha do sinal estiver acesa. Letra D. Somente quando se trata de deficiente físico. Vejam a questão. Analise as alternativas. E a alternativa correta é a letra A. Marca a letra A. Em qualquer situação. De acordo com o CTB, no artigo 44, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem ao pedestre. Então, de acordo com o artigo 44 do CTB, é dever do condutor dar preferência de passagem ao pedestre, mesmo ele seja em qualquer situação, mesmo seja em um caso que ele veja que tem um sinal, que o pedestre está passando num sinal vermelho, mas ele tem que ter essa visão. Ele tem que ter prudência e demonstrar que deve dar a passagem ao pedestre, em qualquer situação. Vamos à próxima questão. Questão 4. De acordo com a legislação de trânsito, transitar em marcha é letra A. Permitido para fugir de situação de congestionamento. Letra B. Permitido somente nas vias de mão única. Letra C. Proibido. Letra D. Permitido somente para fazer pequenas manobras. Vejam a questão. Analise as alternativas. A alternativa correta é a letra. Letra D. Marca a letra D. É permitido somente para fazer pequenas manobras. No artigo 194 do Código de Trânsito Brasileiro, que é o CTB, transitar em marcha ré, salvo, veja que tem salvo, na distância necessária a pequenas manobras, veja que tem pequenas manobras, de forma a não causar risco à segurança. Não fazendo isso, está cometendo uma infração grave. Vamos à próxima questão. Questão 5. É dever de todo com todo e veículo. Letra A. Dá passagem pela esquerda ou pela direita quando solicitado. Letra B. Transitar com o veículo sempre na faixa da direita. Letra C. Nas estradas, parar o veículo no acostamento e aguardar a oportunidade para cruzar a pista. E letra D. E letra D. Dá prioridade para os outros veículos. Vejam a questão. Analise as alternativas. E a alternativa correta é a letra C. Nas estradas, parar o veículo no acostamento e aguardar a oportunidade para cruzar a pista. Essa é a alternativa correta. No artigo 204 do CTB, diz, deixar de parar o veículo no acostamento à direita para aguardar a oportunidade de cruzar a pista ou entrar à esquerda, onde não houver local apropriado para operação de retorno. É uma infração grave. No caso, se não parar o veículo. Ele vai cometer uma infração grave. Então, significa que nas estradas, parar o veículo no acostamento e aguardar a oportunidade para cruzar a pista. É dever de todo condutor de veículo. Vamos à próxima questão. Questão 6. Em via de mão dupla, a circulação pela contramão é... Letra A, possível quando a sinalização permitir. Letra B, possível quando for ultrapassar outro veículo e somente pelo espaço necessário a este fim. Letra C, possível quando houver pouca movimentação de veículo na via, em sentido contrário. Letra D, sempre proibida. Letra D, sempre proibida. Vejam a questão. Analise as alternativas. E a alternativa correta é a letra... Letra B, marca a letra B. Possível quando for ultrapassar outro veículo e somente pelo espaço necessário a este fim. É o que diz a alternativa B. Vamos à próxima questão. Questão 7. Nas estradas sem local apropriado para o retorno ou para entrar à esquerda, o condutor deverá aguardar a oportunidade para cruzar a pista parando o veículo. Letra A, à esquerda da pista. Letra B, à direita da pista. Letra C, no acostamento à direita. Letra D, no centro da pista, sobre a faixa divisória dos fluxos. Letra D, veja uma questão. Analise as alternativas. E a alternativa correta é a letra... Letra C, marca a letra C. No acostamento à direita. No CTB, no artigo 37, diz, nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados e onde estes não existirem. O condutor deverá aguardar no acostamento à direita para cruzar a pista com segurança. Veja que está mandando aguardar no acostamento, deverá aguardar no acostamento à direita. É o que diz a alternativa C, no acostamento à direita. Vamos à próxima questão. Questão 8. E a alternativa correta é a letra... Letra A, marca a letra A. Transitar em velocidade compatível com a segurança nos cruzamentos sem sinalização. No artigo 44 do CTB, diz, ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor de veículo deve demonstrar prudência especial transitando em velocidade moderada de forma que possa deter seu veículo com segurança. Então, veja que devemos o condutor demonstrar uma prudência especial transitando com a velocidade moderada de forma que possa reter seu veículo com segurança. É o que fala a alternativa A. É transitar em velocidade compatível com a segurança nos cruzamentos sem sinalização. Vamos à próxima questão. Questão 9. E, marca a letra B, marca a letra B, 40 km por hora. No CTB, no artigo 61 do parágrafo 1º, diz, onde não existe sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de... Primeiro, nas vias urbanas, letra A, 80 km por hora nas vias de trânsito rápido. Veja aqui, 80 km por hora nas vias de trânsito rápido. A velocidade mínima sempre é a metade da velocidade máxima, que aqui no caso é a velocidade máxima, 80 km. A mínima será de 40 km, que é a metade de 80 km. Então, a alternativa correta é a letra B. Está falando de velocidade mínima permitida, 40 km. Vamos à próxima questão. Questão 10. O veículo que circular, desenvolvendo velocidade de 30 km por hora, em uma via de trânsito rápido, sem sinalização indicadora de velocidade, estará... Letra A, obedecendo ao limite de velocidade mínima. Letra B, obedecendo à legislação de trânsito. Letra C, desobedecendo ao limite de velocidade máxima. Letra D, desobedecendo ao limite de velocidade mínima. Veja uma questão. Analise as alternativas. E a alternativa correta é a letra... Letra D, marca a letra D, desobedecendo ao limite de velocidade mínima. Essa questão é quase parecida com a anterior. Aqui fala no CTB, no artigo 61, no parágrafo 1º, onde não existe sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de, nas vias urbanas, 80 km por hora. E nas vias de trânsito rápido. 80 km por hora nas vias de trânsito rápido. Significa que a mínima, velocidade mínima, é uma observação que eu coloquei aqui. Não poderá ser inferior à metade. No caso, tem que ser de 40 km. Se for inferior a 40 km, ele vai estar desobedecendo ao limite de velocidade mínima. No caso aqui da questão, está falando velocidade de 30 km por hora. Então, está inferior aos 40 km por hora, que é a metade da máxima, metade de 80, que é 40. Está inferior, veja que está a 30. Então, está desobedecendo ao limite de velocidade mínima. Vamos à próxima questão. Questão 12. A alternativa correta é a letra D. É dever de todo condutor de veículo dar passagem pela esquerda, quando solicitado. No CTB, no artigo 198, diz, Deixar de dar passagem pela esquerda, quando solicitado, é infração média. Veja que está cometendo uma infração. Então, o dever do condutor é de dar passagem pela esquerda, quando solicitado. Vamos à próxima questão. A alternativa correta é a letra B. Marca a letra B. Marca a letra B. Marca a letra B. Entrar à esquerda. No CTB, no artigo 38, Ao sair da via, pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível do seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido. Então, aqui, como não está dizendo se é uma pista de um sentido único ou duplo, a alternativa mais correta aqui, no caso, será a letra B entrar à esquerda, seguindo aqui, o CTB, tratando-se de uma pista de um só sentido. Então, vai para o sentido esquerdo. Veja aqui. Esquerdo. Então, entrar à esquerda. Vamos à próxima questão. Questão 13. O condutor deve sinalizar e deslocar, com antecedência, o seu veículo para a faixa mais à direita, da sua mão de direção para... Letra A. Entrar para a direita. Letra B. Ultrapassar outro veículo em movimento. Letra C. Entrar para a esquerda. Letra D. Mudar de faixa de trânsito. Veja uma questão. Analise as alternativas. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Marca a letra A. Entrar para a direita. No artigo 38 do CTB, o primeiro diz, ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito. Veja aqui. Entrar para a direita. É... Aproximar-se do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor espaço possível. Então, de acordo com o artigo 38, ele tem, ao sair da via pelo lado direito, ele vai ter que aproximar-se do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor espaço possível. Então, de acordo com o artigo, a alternativa correta é a letra A. Entrar para a direita. Vamos à próxima questão. Questão 14. O condutor, estando em uma via urbana com iluminação pública, deve... Letra A. Usar o farol alto desde o púr do sol até o amanhecer. Letra B. Manter as luzes do veículo apagadas para facilitar a visão dos outros condutores. Letra C. Manter aces apenas as luzes dos faroletes para facilitar a visão dos outros veículos. Letra D. Usar o farol baixo desde o púr do sol até o amanhecer. Vejam a questão. Analise as alternativas. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Marca a letra D. É usar o farol baixo desde o púr do sol até o amanhecer. Veja que é o farol baixo. Não é o farol alto. Vamos estar marcando aqui a letra A. No Código Nacional de Trânsito, no artigo 175, diz... Ver de todo condutor de veículo. Quando transitar nas vias providas de iluminação pública, manter acesas as luzes externas do veículo e utilizar o farol baixo. Veja que fala farol baixo. Desde o púr do sol até o amanhecer. Usar o farol baixo desde o púr do sol até o amanhecer. Alternativa D. Vamos à próxima questão. Questão 15. Da passagem pela esquerda, quando solicitado é... Letra A. Dever de tudo condutor. Letra B. Proibida a tudo condutor. Letra C. Apenas uma questão de cortesia. Letra D. Apenas uma forma de evitar acidentes. Vejam a questão. Analise as alternativas. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Marca a letra A. É dever de todo condutor. No artigo 198 do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro, deixar de dar passagem pela esquerda, quando solicitado. É uma infração média. Então, segundo aqui o artigo 198, é dever de todo condutor dar passagem pela esquerda, quando solicitado. Se não fizer, o condutor não fizer isso, será multado. É uma infração média. Aqui terminamos a primeira parte deste simulado. E amanhã iniciaremos a segunda parte. Até lá todos e fiquem com Deus. Boa noite a todos. Vamos continuar com o nosso simuladão do DETRAN 2020 com 90 questões. Já passamos a primeira parte. E hoje vamos para a segunda parte. Ontem foi legislação de trânsito. Foram 15 questões de legislação de trânsito. Hoje vamos para 15 questões do Código de Trânsito Brasileiro. Então, vamos iniciar, continuar, no caso, o nosso simulado. Serão 15 questões sobre o Código de Trânsito Brasileiro, que é o CTB. Questão 16. Quando... Desculpa aqui o erro de ortografia. Foi um erro de digitação. Mas a pergunta... A questão é... Quanto ao artigo 181 do CTB, inciso 6º, o motorista estacionar junto a hidrantes de incêndio devidamente identificados, terá como medida administrativa Letra A, retenção do veículo Letra B, remoção do veículo Letra C, recolhimento da CNH Letra D, somente infração grave Veja uma questão. Analise as alternativas. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Marca a letra B. Remoção do veículo Está falando sobre medida administrativa Então, vamos conferir aqui no artigo 181 do CTB Que diz Junto sobre hidrantes de incêndio, registro de água ou tampas de postos de visita de galerias Subterrâneas, desde que devidamente identificados, conforme especificação do CONTRAN, que é do Conselho Nacional de Trânsito É uma infração média E a penalidade é uma multa E a medida administrativa É remoção do veículo Veja aqui Medida administrativa Remoção do veículo Então, a alternativa correta é a letra B Remoção do veículo Vamos à próxima questão Questão 17 Transitar pela contramão de direção Envia-se com sinalização de regulamentação de sentido único De circulação É uma infração Aqui temos o CTB O artigo é 186 O inciso é o 2 É o segundo Letra A é uma gravíssima Letra B, leve Letra C, grave E letra D, média Vejam a questão Analise as alternativas E a alternativa correta é a letra Letra A Marca a letra A Gravíssima No CTB, no artigo 186 Conferindo No inciso 2 Diz Vias com sinalização de regulamentação de sentido único de circulação É uma infração gravíssima Veja aqui Infração Gravíssima E ainda tem uma penalidade que é uma multa Então A alternativa correta é a letra A Gravíssima Vamos à próxima questão Questão 18 O Código de Trânsito Brasileiro, CTB, estabelece regras de normas válidas em todo o território nacional para Letra A Ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, rodovias e estradas, praias abertas à circulação e vias internas de condomínios Letra B Letra B Ruas, avenidas, rodovias e estradas Letra C Ruas, avenidas, logradouros, rodovias e estradas E letra D Ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, rodovias e estradas E a alternativa correta é a letra A E a alternativa correta é a letra A Essa é a alternativa correta E a dica que eu dou aqui numa questão dessa A alternativa correta sempre é a mais completa Quando está se repetindo Veja que na letra B está repetindo tudo que tem aqui nas outras Letra B, letra C, letra D Então a alternativa correta será sempre a mais completa No caso aqui, a letra A Essa é uma dica Vamos à próxima questão Questão 19 A imobilização de um veículo numa via para uma operação de carga e descarga de mercadorias É considerada pelo CTB Como? Letra A, estacionamento se houver cartão de estacionamento rotativo Letra B, parada Letra C, estacionamento Letra D, infração em qualquer hipótese Vejam a questão Analise as alternativas E a alternativa correta é a letra Letra C, estacionamento No CTB, no artigo 47 Diz, veículo imobilizado com a finalidade e pelo tempo estritamente necessário Para efetuar o embarque e desembarque de passageiros Configura parada de veículo E caso, veja, o tempo seja superior A este fim, disse que o veículo se encontra estacionado Então, pelo artigo 47 do CTB Ele vai ser um tempo superior Então, nesse fim, disse que o veículo se encontra estacionado Então, a alternativa correta é a letra C Vamos à próxima questão Questão 20 O Código de Trânsito Brasileiro Prevê que o condutor envolvido em acidente com vítimas Que deixar de prestar ou providencial socorro Podem fazê-lo Letra A Comete crime sujeito a detenção Infração gravíssima Penalidade Multa multiplicada por 5 vezes Por 5 E suspensão do direito de dirigir Letra B Comete infração gravíssima com penalidade de multa Mas poderá continuar com sua habilitação e dirigir Letra C Não comete crime Pois não foi o causador do acidente E não pode ser responsabilizado criminalmente E letra D Diz Comete infração grave com penalidade de multa Somente se for condutor maior de 21 anos Veja uma questão Analisa as alternativas E a alternativa correta é a letra Letra A Marca a letra A Comete crime sujeito a detenção E é uma infração gravíssima A penalidade é a multa multiplicada por 5 E também suspensão do direito de dirigir No artigo 176 do CTB Diz Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima 1 De prestar ou providenciar o socorro à vítima Podendo fazê-lo Infração gravíssima Penalidade Multa 5 vezes E suspensão do direito de dirigir Então A alternativa correta É a letra A Vamos à próxima questão Questão 21 A lei 11.705 de 2008 Que alterou o CTB Define que Letra A O condutor que beber até 3 copos de cerveja Não pode ser multado Letra B A pessoa que bebe mais de 3 copos de cerveja Não deve sair de casa Letra C O condutor que beber não deve dirigir E letra D O condutor e o passageiro pode beber a mesma quantidade de cerveja Veja uma questão Analise as alternativas E a alternativa correta É a letra Letra C Marquem a letra C O condutor que beber não deve dirigir Essa é a alternativa correta O CTB prevê a direção sob influência de álcool Como infração gravíssima No artigo 165 Diz Como crime de trânsito No artigo 306 Você poderá Ter de pagar uma multa E ter a sua carteira suspensa Então veja que Ele vai ter sua carteira suspensa E não vai poder mais Dirigir Vamos à próxima questão Questão 22 De acordo com o artigo 67 Traço 6 Do CTB É vedado ao motorista profissional Dirigir por mais de E temos que completar Veículos de transporte rodoviário Coletivo de passageiro Ou de transporte rodoviário De cargas Complete a lacuna Assim e assinale a alternativa correta Letra A 8 horas e meia ininterruptas Letra B 7 horas e meia ininterruptas Letra C 6 horas e meia ininterruptas E letra D 4 horas e meia ininterruptas Alternativa que completa A questão é a alternativa D Marca a letra D 4 horas e meia ininterruptas 4 horas e meia ininterruptas Aqui um Aqui vou Fazer um comentário Que tem Também no CTB Falando que é 5 horas 5 horas e meia ininterruptas Mas De qualquer forma Não pode ser superior A 6 nem 7 nem 8 Não pode ser nem 6 nem 7 nem 8 Mas se tiver em alguma questão Falando de 5 Horas e meia E não tiver a 4 horas e meia Então pode marcar A alternativa De 5 horas e meia ininterruptas Vamos a próxima questão Questão 23 Assinale na folha de resposta a alternativa correta Letra A Além do instrutor, o aprendiz poderá ter mais dois acompanhantes durante a aula do veículo Aula no veículo Letra B Ao ser ultrapassado, o condutor deverá acelerar a velocidade do seu veículo Letra C Qualquer veículo poderá ter modificado as suas características sem autorização do diretor Do detran E letra D O pedestre tem prioridade de passagem em qualquer situação Vejam a questão Analise as alternativas E a alternativa correta é a letra Letra D Marca a letra D O pedestre tem prioridade de passagem em qualquer situação De acordo com o artigo 29 no parágrafo 2º do CTB Diz que os condutores de veículos são responsáveis pela segurança dos pedestres Segundo esta passagem aqui Poderemos deduzir que o pedestre tem prioridade de passagem em qualquer situação Mesmo às vezes Tem casos que podem acontecer Que induza ao candidato marcar Uma alternativa quando fala sobre A parada em semáforo Mas mesmo assim O artigo 29 no parágrafo 2º do CTB Aconselha que os condutores de veículos são responsáveis pela segurança dos pedestres Mesmo que o pedestre esteja atravessando no semáforo No vermelho para ele No caso E mesmo assim ainda O pedestre ainda tem prioridade de passagem Vamos à próxima questão Questão 24 O pedestre é a letra D Marca a letra D Marca a letra D Nas outras situações não pode o motorista dirigir com apenas um braço Isso aqui é uma exceção Vamos à próxima questão Questão 25 O pedestre tem preferência no trânsito? É uma pergunta O pedestre tem preferência no trânsito? Letra A Em qualquer situação Letra B Somente quando a luz vermelha do semáforo Para os veículos estiverem acesas Letra C Somente quando for idoso Letra D Somente quando está na faixa de segurança Vejam a questão Marca uma das alternativas E a alternativa correta é a letra Letra A É parecida com a questão anterior É em qualquer situação Aqui fala no artigo 29 no parágrafo 2º do CTB Que os condutores de veículos são responsáveis pela segurança dos pedestres Neste caso em qualquer situação O pedestre tem sempre a preferência no trânsito Vamos à próxima questão Questão 26 Dirigindo um veículo ao se aproximar de um cruzamento com sinal luminoso Você observa que a luz vermelha está acesa Neste caso você deve Letra A Aumentar a velocidade do veículo e passar Letra B Diminuir a velocidade e parar o veículo Letra C Diminuir a velocidade do veículo e passar Letra D Observar o tráfico dos veículos e passar Vejam a questão Analise as alternativas E a alternativa correta é a letra Letra B Marca a letra B É diminuir a velocidade e parar o veículo Veja aqui Está dirigindo um veículo e ao aproximar-se de um cruzamento com sinal luminoso Você observa que a luz vermelha está acesa Neste caso você deve diminuir a velocidade e parar o veículo Vamos à próxima questão Questão 27 Ao se aproximar de um cruzamento Uma forma segura de agir é Letra A Manter a mesma velocidade Letra B Aumentar a velocidade Letra C Reduzir a velocidade Letra D Parar o veículo Vejam a questão Analise as alternativas E a alternativa correta é a letra Letra C É reduzir a velocidade Esta é a forma correta, mas segura Quando se aproxima-se de um cruzamento Vamos à próxima questão Questão 28 Quando um condutor está dirigindo à frente de outro veículo E o mesmo pede passagem O comportamento correto será Letra A Facilitar-lhe a passagem pelo lado esquerdo da via Letra B Somente diminuir a velocidade Letra C Aumentar a velocidade Letra D Facilitar-lhe a passagem pelo lado direito da via Veja a questão Analise as alternativas E a alternativa correta é a letra Letra A Marca a letra A É facilitar-lhe a passagem pelo lado esquerdo da via Esta é a alternativa correta Vamos à próxima questão Questão 29 Quando uma pista de enrolamento comporta várias faixas de trânsito no mesmo sentido Ficarão Letra A As da direita destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento de veículos de maior velocidade Letra B As da esquerda destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento de veículos de maior velocidade Letra C As da esquerda destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento de veículos de transporte coletivo E letra D E letra D Proibidas as ultrapassagens Mesmo à questão Analise as alternativas E a alternativa correta é a letra Letra B É a alternativa correta Ficarão as da esquerda As faixas da esquerda destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento de veículos de maior velocidade No CTB no artigo 29 diz que Assim dispõe quando uma pista de enrolamento comportar várias faixas de circulação No mesmo sentido São as da direita destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte Quando não houver faixa especial a eles Destinadas E as da esquerda destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento de veículos de maior velocidade É o que diz a alternativa B Vamos à próxima questão Questão 30 Quando dirigindo um veículo numa via de mão única Com retorno ou entrada à esquerda O condutor que estiver à frente indicar por sinal que vai entrar para esse lado Você poderá Letra A Ultrapassar pela direita Letra B Ultrapassar pela esquerda Letra C Fazer um retorno Letra D Circular pela contramão Vejam a questão Analise as alternativas E a alternativa correta é a letra Letra Vamos a 15 questões de medicina de trânsito Questão 31 A vítima que deverá receber os primeiros socorros É a que estiver Letra A Com muitas fraturas Letra B Gritando com muita dor Letra C Sangrando muito E letra D Respirando com muita dificuldade E a alternativa correta E a alternativa correta é a letra Letra D Marca a letra D Respirando com muita dificuldade Essa é a alternativa correta Essa é a alternativa correta Quando uma vítima Que deverá receber os primeiros socorros É a que estiver No caso Não é com muitas fraturas Nem gritando com muita dor Aqui na letra B Nem sangrando muito O principal É Que ele esteja respirando Normal Se ele estivesse respirando com muita dificuldade Ele deve receber os primeiros socorros Vamos continuar O nosso simulado Questão 32 O melhor local no corpo Para se verificar a pulsação é Atrás do joelho Letra B No pé Letra C No pescoço Letra D Na artéria pulmonar Veja a questão Analisa as alternativas E a alternativa correta é a letra Letra C Marca a letra C No pescoço Esta é a posição E é o local Adequado para Se verificar a pressão Aqui a letra A está errado Atrás do joelho Não se deve Nem no pé Nem também na artéria pulmonar Essa aqui é a que Está mais errada Por ser Uma Veia Uma artéria interna Vamos à próxima questão Questão 33 Uma vítima estando com cinto de segurança Inconsciente dentro do veículo Deve-se em primeiro lugar Letra A Retirar o cinto de segurança Letra B Esperar que recobre a consciência Letra C Sinalizar o local e chamar o resgate Letra D Se for branco, banco, reclinável Incliná-lo o máximo possível Vejam a questão Analise as alternativas E a alternativa correta É a letra C Marca a letra C Sinalizar o local e chamar o resgate Essa é a alternativa correta Estando a vítima com o cinto de segurança E a gente estiver inconsciente dentro do veículo É o que deve-se fazer em primeiro lugar Sinalizar o local e chamar o resgate Vamos à próxima questão Questão 34 Prevenir-se ao prestar socorro a alguém Significa Letra A Evitar ser chamado como testemunha Letra B Socorro somente durante o dia Letra C Usar uma luva em cima da outra Dois pares E letra D Evitar riscos pessoais e acidentes secundários Vejam a questão Analise as alternativas E a alternativa correta É a letra Letra D Marca a letra D Evitar riscos pessoais e acidentes secundários Essa é a alternativa correta Quando fala prevenir-se ao prestar socorro a alguém Então devemos evitar riscos pessoais e acidentes secundários Não é evitar ser chamado como testemunha Está totalmente errado a letra A Socorro somente durante o dia Também aqui Está totalmente errado Não tem dia nem noite Nem somente Devemos socorrer Sim Letra C Usar uma luva por cima da outra Dois pares Não é preciso usar dois pares de luva E vamos à próxima questão Questão 35 Para transportar por meio próprio uma vítima que está gritando de dor A atitude correta é Letra A Acionar a buzina e dirigir em alta velocidade Letra B Dirigir em baixa velocidade para não machucar a vítima Letra C Imobilizar a vítima antes do transporte E letra D Jamais deitá-la pois poderá desfalecer Veja a questão Analise as alternativas E a alternativa correta é a letra Letra C Marca a letra C É imobilizar a vítima antes do transporte Essa é a alternativa É a atitude correta Quando uma vítima está gritando de dor E para transportar por meio próprio Não Essa letra B aqui Pode enganar Mas Aqui é como se fosse uma pegadinha Não marque Dirigir em baixa velocidade para não machucar a vítima Não marque essa alternativa A correta mesmo é imobilizar Imobilizar a vítima Antes do transporte Vamos à próxima questão Questão 36 O procedimento correto quando o motociclista está caído com o capacete na cabeça é Letra A Remover o capacete se ele estiver consciente Letra B Remover o capacete se ele estiver inconsciente Letra C Ajudá-lo a erguer-se do chão E letra D Sinalizar o local Chamar o resgate e verificar a respiração A alternativa correta é a letra Letra D Marca a letra D É sinalizar o local e chamar o resgate e verificar a respiração Essa é a alternativa correta É o procedimento correto quando o motociclista está caído com o capacete na cabeça Vamos à próxima questão Questão 37 Quando uma vítima de acidente de trânsito estiver gritando com muita dor Deve-se Letra A Fazer compressas geladas no local da dor Letra B Fazer compressas quentes no local da dor Letra C Esperar a chegada do resgate E letra D Dar remédio para a dor Mesmo à questão Analise as alternativas E a alternativa correta é a letra Letra C Marca a letra C É esperar a chegada do resgate Não devemos nem fazer compressas Nem gelada, nem quente Nem tampouco dar remédio para a dor Vamos à próxima questão Questão 38 O que esteve ser levado em consideração como propriedade Aliás, como prioridade é o socorrer corretamente uma vítima de acidente Letra A O sangramento das feridas Letra B Uma possível fratura de osso Letra C Uma possível parada cardíaca Letra D A obstrução das vias aéreas Veja a questão Analise as alternativas E a alternativa correta é a letra Letra D Marca a letra D A obstrução das vias aéreas Vias aéreas obstruídas Significa que a respiração está com dificuldade Então temos que observar Se está com obstrução nas vias aéreas Abrir a boca e verificar Alguma obstrução O sangramento aqui das feridas não é o principal Nem uma fratura de osso Nem tampouco uma parada cardíaca Não é possível Ninguém sabe quando é que a pessoa vai sofrer uma parada cardíaca Vamos à próxima questão Questão 39 Uma pessoa bateu a cabeça em acidente de carro Perdeu a consciência e depois acordou dizendo que está bem Como proceder? Letra A Levar ao hospital somente se precisar de curativo Letra B Não há necessidade de ir ao hospital, pois ela está bem Letra C Deve sempre levar a pessoa ao hospital Letra D Deixar que fique acordada durante 24 horas Vejam a questão Analise as alternativas E a alternativa correta é a letra Letra C Marca a letra C Deve-se sempre levar a pessoa ao hospital Não é porque ele acordou dizendo que está bem Que não devemos levar Devemos levar sim Vamos à próxima questão Questão 40 Com uma pessoa atropelada numa via A atitude correta será Letra A Remover a pessoa para a calçada Letra B Anotar a placa do carro Letra C Sinalizar o local e chamar o resgate Letra D Chamar algum parente da vítima Vejam a questão Analise as alternativas E a alternativa correta é a letra Letra C Marca a letra C É sinalizar o local e chamar o resgate Essa é a atitude correta Quando uma pessoa é atropelada numa via Aqui, remover para a calçada Está errado Também anotar a placa Do veículo Do carro Também Não é o principal E chamar algum parente da vítima também Não é o principal Mas sinalizar o local e chamar o resgate Vamos lá Do carro Do carro Do carro Do carro